Olá, jogadores de Azurlane, sejam bem-vindos à comunidade Azurlane Brasil. Eu sou o GLV, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um pouquinho da história das personagens do evento Core of War of Dawn's Rhyme. O segundo grande evento dedicado à facção Northern Parliament, que representa a União Soviética, Core of War of Dawn's Rhyme trouxe personagens com uma escolha de navios bastante interessante. Enquanto que alguns jogos preferem representar a União Soviética com veículos que nunca existiram ou sequer saíram do papel, tendo apenas intenção de fazer números, no Azurlane a situação foi bastante diferente. A escolha de personagens para esse evento não poderia ser melhor, pois foi bastante coerente ao trazer navios que foram de fato produzidos pelos soviéticos e navios que foram cedidos ou comprados por eles. Essa variedade vem desde o primeiro evento, o Northern Overture. Naquele evento, vários navios construídos pela União Soviética foram adicionados ao jogo, incluindo meios mais antigos, como o cruzador Pamiette Mercure, a Aurora e o encoraçado Gangut. Em relação a navios obtidos no exterior, Tashkent, que originalmente foi construído na Itália, foi introduzido ao jogo naquele evento também. A única exceção nesse sentido vai para os personagens Sovetskaya-Russia e Sovetskaya-Belorussia, que representam os navios do Projeto 23, que tiveram apenas uma parte de seus cascos construídos e nunca finalizados. O cruzador leve Murmansk O cruzador leve Murmansk era originalmente o USS Milwaukee CL-5, da marinha dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos receberam alguns navios dos aliados, e foi assim que o Murmansk foi adquirido, em abril de 1944. O Milwaukee foi lançado ao mar em 1921 e foi um navio da classe Omaha. Os detalhes da classe serão explicados em outro momento. Antes de servir à União Soviética, o Milwaukee operou bastante no Atlântico Sul, principalmente com a marinha do Brasil. Ele e alguns outros navios da classe Omaha ficavam baseados em Recife e realizavam operações de guerra anti-submarina, além de escolta de navios. Houve até mesmo uma situação em que o Milwaukee, junto com o USS Omaha, resgataram sobreviventes do navio mercante brasileiro Comandante Lyra, que havia sido torpedeado pelo submarino italiano Barbaringo. Como Murmansk servindo à União Soviética, o navio operou em muitas escoltas de comboios e missões de patrulha. Quando a garrafa acabou, serviu como navio escola, mas acabou sendo devolvido aos Estados Unidos pouco tempo depois, em 1948. Murmansk é uma viajante de primeira. Sua fala de biografia cita que ela esteve envolvida em missões de salvamento, claramente se referindo ao acontecimento descrito anteriormente. Cruzador pesado Tallinn Tallinn foi o quinto navio da classe Admiral Heeper de cruzadores pesados. Esse navio é, portanto, alemão, e seu nome originalmente era Lützer. Em 1940, esse navio foi adquirido pela União Soviética, mas em estado incompleto, pois boa parte de sua superestrutura não havia sido montada e estava apenas com suas duas torres frontais instaladas. Quando adquirido, os soviéticos o batizaram de Petropavlovsk, e o cruzador estava sendo terminado em território soviético. Porém, quando os alemães invadiram a União Soviética em 1941, os trabalhos na embarcação pararam e ele foi utilizado como plataforma flutuante de artilharia, usando seus quatro canhões de 203mm na defesa da cidade de Leningrad. No entanto, a artilharia alemã conseguiu afundar o navio. Em 1942, o navio foi reflutuado, reparado e então renomeado para Tallinn. A verdade é que esse navio nunca esteve operacional de fato, e só viu combate na defesa e na ofensiva da cidade de Leningrad, em 1941 e em 1944. Após a guerra, serviu como um navio escola-estacionário. Para evidenciar ainda mais que Tallinn é irmã da Reaper, o seu design se assemelha bastante com a Prinz Eugen, e seus armamentos na arte conservam as torres de 203mm da classe Reaper. Cruzador leve, Kirov Os navios da classe Kirov foram construídos no final da década de 1930, e tiveram com base projetos de cruzadoras leves da Marinha Italiana, Areia Diamarina. Esses navios foram um dos primeiros grandes combatentes de superfície construídos na União Soviética após a Revolução Russa. Na época, os soviéticos não possuíam capacidade para construir navios desse porte, pois não possuíam engenheiros qualificados e a experiência necessária. Por causa disso, foi requisitada ajuda estrangeira no desenvolvimento desse projeto, que foi atendida pela companhia italiana Ansaldo. Os italianos forneceram o desenho técnico de alguns de seus projetos de cruzador leve, mais recentes para que os soviéticos pudessem estudar, assim como também forneceram assistência de seus engenheiros. Kirov é, portanto, um navio italiano, em essência, mas com um armamento único desenvolvido pelos soviéticos, as torres triplas, com canhões de 180mm. Durante a Segunda Guerra Mundial, Kirov atuou bastante provendo fogo naval de apoio contra alvos em terra. O navio também participou de operações de minagem e foi a nau-capitânia da evacuação soviética de Tallinn para Leningrad, em agosto de 1941. Kirov ficou cercado em Leningrad pelas minas navais alemães e pode atuar somente em missões de bombardeio ao solo, com seus movimentos limitados até o fim da guerra. Kirov já havia sido apresentada no evento Northern Overture, o primeiro evento russo, porém não como uma personagem jogável. No evento Core of Dawn's Rhyme, Kirov se tornou obtível, mas não apenas isso, como também teve seu design refeito. Contra-torpedeiros da classe Gnevny Grimnyashi Um dos melhores contra-torpedeiros ao serviço da União Soviética. Grimnyashi pertence à classe Gnevny e executou muitas missões de escolta de comboios, patrulha, anti-submarino, minagem e apoio de fogo para as tropas em terra. Uma das primeiras missões de Grimnyashi foi proteger um navio logístico soviético que havia sido torpedeado por um submarino alemão, ao mesmo tempo que repeliu um ataque aéreo derrubando uma aeronave alemã. Durante as suas operações, chegou a se deparar com alguns contra-torpedeiros alemães do tipo 1936A. Apesar dele entrar em combate com eles, não chegou a afundar nenhum diretamente, mas conseguiu afugentar e apoiar outros navios no combate contra eles. Grimnyashi é considerada uma das personagens mais habilidosas na história do jogo, e isso é evidenciado em sua fala de introdução, que ela diz que fez um pouco de tudo e cita um pouco por cima os seus feitos. Gronke Mais um navio da classe Gnevny. Gronke se destaca por ter participado ativamente ao lado da Marinha Real Britânica, a Royal Navy. Suas missões durante a guerra incluíram escolta de comboios, minagem, bombardeio naval de apoio e interceptação de navios cargueiros alemães. Gronke escoltou vários navios de guerra da Royal Navy, principalmente os que estavam danificados. A classe Nevny se destaca como um todo por serem os primeiros contra-torpedeiros construídos na União Soviética desde a classe Norvik de 1914. Assim como em muitos outros navios soviéticos desse período, houve muita assistência por parte de engenheiros italianos para o projeto. Dessa forma, os navios conservavam características estruturais típicas de navios italianos, o que incluía suas qualidades e defeitos. Assim como Grimiaschi, Gronke também faz um breve resumo do seu histórico em sua biografia, citando que participou de várias operações, principalmente com a Royal Navy. Streamy Telny Streamy Telny não é uma personagem desse evento, mas sim uma personagem de recompensa de login diário do mês de fevereiro de 2021, tendo sido anunciado que a personagem retorna para a light build do jogo em fevereiro de 1923. Mesmo assim, sua situação se deve ao fato de que alguns jogadores deduziram que o grande evento, no final do mês de fevereiro de 2021, seria de temática soviética por causa da inclusão dela. A personagem é baseada em um navio da classe Nyevni, sendo, portanto, irmã da Gronke e da Grimiaschi. A reunião de todas essas três personagens faz sentido para Streamy Telny, pois as três operaram juntas cobrindo um desembarque de tropas russas para impedir a captura da cidade de Murmansk pelos alemães em 1941. No entanto, assim como muitos navios da marinha soviética desse período, a embarcação foi afundada em 1941 por um bombardeiro alemão, Junkers 87. Streamy Telny estava ancorado em Poliarni quando foi atacado por quatro bombas, o que o fez afundar rapidamente. Tudo isso aconteceu em apenas seis dias depois de sua operação em conjunto com suas irmãs citadas anteriormente. No ano seguinte, sua popa foi recuperada e usada para reformar o contra-troperdeiro Razumni, também da classe Nevni e irmã da Stremitlny. Encoraçado Sovetskaya Beloruxia O Projeto 23 foi um projeto de encoraçados de 65 mil toneladas para o programa naval de 1938 a 1945. Os soviéticos possuíam apenas velhos encoraçados da classe Gangot e consideraram que precisavam renovar as suas frotas com novos encoraçados. Quinze foram planejados para serem distribuídos no Mar Báltico, no Mar Negro e no Pacífico, com a construção de quatro por vez. O desenvolvimento do projeto e a construção desses navios era um grande desafio para a União Soviética, que não detinha a capacidade adequada e precisou correr atrás para desenvolver esses navios. Suas poderosos canhões de 406 milímetros, por exemplo, tiveram muita assistência de engenheiros italianos para serem projetados. Sovetskaya Beloruxia foi o terceiro navio da classe e teve a sua aquilha batida em dezembro de 1939. A Beloruxia, em específico, demonstra a tamanha dificuldade dos soviéticos em construir navios desse porte na época. O navio estava com uma parte muito pequena do casco construída, quando foi descoberto que os rebites utilizados eram de péssima qualidade. A construção de todos os navios do Projeto 23 foi cancelada devido à invasão alemã sobre a União Soviética. E é isso. Agradecer a todos que assistiram até aqui e um agradecimento especial ao Rod, que fez o texto que serviu de base para esse vídeo. Para sugestões ou dúvidas sobre esses vídeos de tema histórico, você pode entrar no nosso Discord, o link vai estar sempre aqui na descrição. E lembrem-se, é só jogar.